Aqui filho, olha só que legal Ai ó, começou, isso aí é normal, Natal, gente, famílias brilham em Natal Vamos contar para as pessoas, por que a gente não pagou 2 mil reais numa árvore? A gente podia gastar 2 mil reais? Não, não Por isso que nós comprou mais de 40 Cheguei, 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 larga, 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 larga Gente, é hoje É hoje, a montagem do nosso Natal Hoje Promoção no Magazine Luiza Lembra que nós falamos no vídeo anterior Promoção mesmo Que a gente ia montar o nosso Natal? Chegou a hora da gente montar o nosso Natal Mas é um mega Natal, né, Fran? Exatamente Tipo assim, parece de Nova York Estamos iniciando mais um vídeo aqui E a gente vai iniciar hoje com a montagem do nosso Natal Mas o que a gente vai fazer? A gente vai montar a nossa árvore de Natal hoje E aí a gente tem algumas coisas Eu vou ir esconder Não quero A gente tem algumas coisas aqui do Natal passado, né? Comprei algumas coisas novas pra gente montar aqui a nossa árvore E a gente vai montar a nossa árvore com os presentes que vocês viram no vídeo passado Que a gente foi escolhendo o shopping Se você não assistiu esse vídeo ainda vai estar aqui no card, hein? Já aproveita e clica Por último, a gente vai vestir os meninos preparados pro Natal Afinal de contas, vocês estão vendo esse vídeo no dia de Natal, né? Você falou que a gente vai abrir os presentes, né? Vamos! Eu duvido que alguém saiba o que tem dentro dos presentes Ah, é verdade Eu duvido Ninguém sabe Vocês vão acertar? No vídeo anterior vocês comentaram Mas vamos ver se alguém acertou Então vamos começar aqui A montar o nosso Natal Eu peguei aqui uma caixinha que eu tenha guardado Compramos uma árvore nova Bem grande Do tamanho dos pequenos príncipes E a gente tem aqui uma sacolada de cois E a gente tem aqui, Zorro Vem aqui, meu filho Pra gente montar o nosso Natal Vem a ver Primeiro lugar, mais legal de todos É que esse ano eu comprei uma roupa de Papai Noel Ah, isso é muito frana Vamos investir com o Papai Noel Quer dizer, não pode falar pra eles Sou eu, né? Não, o Papai Noel existe Papai Noel existe, tá? Se você pensou que o Papai Noel não existia Você tá correto Então vai estudar Gente, é um laço Pra quem não sabe, se é um laço Ai, as tuquinhas deles Vocês lembram, né? As tuquinhas Olha Olha que legal Ah, que legal Agora, tá bom? Sim Tá bonitinha É, tá de Papai Noel Então vamos lá Vamos primeiro olhar e montar a nossa árvore Enquanto a Fran vai fazendo aqui Pode ser que em alguns momentos eu apareça filmando aqui também Porque, gente, eu quero muito produzir um conteúdo vertical também pra vocês aqui Também vai ser bem legal O Zorro narrando esse dia Tô ferrada, gente Aqui não tem um araminho pra pendurar as coisas Vocês viram que a Fran sabe muito bem como se põe na árvore Esse primeiro? Ou esse? Esse? Aqui, filho Olha só que legal Zorro, não Tá comendo a bolinha, amor Dá pra mamãe Dá, dá a bolinha pra mamãe e põe na árvore Dá a bolinha pra mamãe, dá? Isso, muito bem Vamos com um presente Vamos com um presente Quanta coisa legal, Zorro O que você quer primeiro? Essa bolinha Meu Deus, ele vai encher a boca de glitter Volta aqui com a bolinha, Zorro Essa bola é com uma árvore Você vai comer o glitter Ô meu pai, ela não arrotou Tentando descobrir o que eu faço aqui pra dar certo Gente, pra quem não entendeu A Fran, ela comprou uma árvore que não tem aqueles ganchinhos, sabe? Aqueles ganchinhos que você puxa assim, ó E fica fácil Cola? Sei que eu vou fazer Super bonder Clipes Boa Falando em clipes Comenta aqui que clipe que você gosta Que artista que você gosta Eu vou querer assistir esse clipe depois aqui no YouTube Já deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Se você é novo aqui no nosso canal Seja super bem-vindo Ai, ó, começou Isso aí é normal Natal, gente Famílias brilham em Natal Aqui, gente, ó Pega só essa gambiarra Caso você também tenha comprado uma árvore sem Na loja da China por 40 reais É Que não tem aqueles ganchinhos Você pega essa dica aí, ó Pode usar clip, gente Olha que legal Que é melhor que isso Olha lá Olha lá Viu? Tá perfeito Ninguém viu É só ninguém puxar com a boca Né, Zorro? Zorro, você é um comedião Essa árvore não vai durar, gente Vai, porque sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou pôr no alto Ah, tá bom E ninguém vai pegar Entendi O nhoque só quer saber que horas que vai ser a comida E o bote não quer saber de nada Ele tá achando isso muito chato Vamos contar pras pessoas Por que que a gente decidiu pagar numa árvore 40 reais? Por quê? Vamos contar pras pessoas Por que que a gente não pagou 2 mil reais numa árvore? A gente podia gastar 2 mil reais? Não, não Por isso que nós comprou mais de 40 Olha, nossa árvore tá dando forma Olha que bonitinha Olha a cara do cidadão ali atrás Ai, que coisa chata montar árvore de Natal, né, nhoque? Olha que bonitinha Tem um sino aqui, ó Bote o sino pequeno Sino de Belém O que que você tá fazendo agora, Fran? Agora A gente tem uma estrela Que já é do Natal passado E essa estrela eu quero colocar em cima da árvore Daí eu comprei um negocinho de gambiarra ali E tenho que passar um furo aqui, ó E eu tenho esse ferro quente Então eu tô esquentando ele Pra fazer esse furo, ó Muito bem Uma árvore toda com clipe Gambiarra Mostra gambiarra, pessoal Esse aqui Esse daqui, gente, olha só Tá vendo, ó Daí ela precisou fazer um furinho Pra poder encaixar Aqui, ó E agora temos a estrela Dos pequenos príncipes A estrela vai brilhar na árvore Ó Ó Tcharam 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 Ê THAT Que linda É a árvore dos pequenos príncipes Agora Eu preciso ver Como que eu vou colar Isso aqui, ó Que a gente tem que deixar As nossas meias E as nossas luvinhas Pro Papai Noel deixar E não tem luz na árvore Dos pequenos príncipes Calma Por último Tem que colar aqui, ó Tá vendo? Sim Ah, já sei É detalhe, gente Isso aqui a gente usa pra guardar papel higiênico dentro Então pensa que vai ser bem confortável Toda hora que precisar Aqui, ó Vai ser bem legal, Fran Você deixar tudo pendurado aí, desse jeito Mas depois eu vou melhorar Agora a Fran resolveu botar um durex ali Pra segurar Porque não ia dar não, né, Fran? É Agora, pra completar o nosso canto da árvore de Natal A gente vai botar os presentes Tipo assim, tá bom? Não tá, né? Mas é o único canto que a gente tem Tá ótimo Ficou super legal, Fran Tá ótimo Comenta aqui o que vocês acharam Esse aqui, ó Eu comprei pra gente botar lá na porta de entrada da casa Gente, é o único jeito que tem de colocar o negócio pra não furar a porta E eu não quero furar a porta do apartamento Tá bom, Fran Tá bom aqui, ó Papai Noel Gente, dou vestida pro Natal Olha só É O Papai Noel Os meninos estão vestidos Vem aqui, mamãe Vai lá, vai lá, Papai Noel Dá uma foto? Vou Agora, gente Vem a parte que vocês estão aí duvidando Ou tentando acertar O que é que tem nesses presentes Como hoje é dia 25 Vocês estão vendo esse vídeo dia 25 Feliz Natal, gente Feliz Natal Isso mesmo, pra você Pra toda a família E a gente vai abrir os presentes agora Vocês querem saber o que é que tem lá? Então acompanhem Gente, esse vídeo foi só pra dizer um Feliz Natal pra vocês E pra dizer que o presente não é importante Olha só A gente não tem nada dentro desses presentes A gente fez uma brincadeira As caixas não tem nada dentro A gente livrou peixas vazias Pra vocês acharem que tinha presentes E na verdade O presente pra nós É estarmos assim Juntos, né? A gente montou a nossa árvore de Natal A gente passar tempo de qualidade Com a nossa família, né? Com os nossos pais Com os nossos tios Com os nossos avós Isso é mais importante do que qualquer coisa Que você possa fazer na vida Não ache que presente É o mais importante do Natal Porque infelizmente O Natal virou muito comércio Então as pessoas Elas pensam no Natal E pensam no presente E não é essa a ideia Tanto porque A gente pode Durante o ano todo Ver alguma coisa Lembrar de uma pessoa E comprar pra ela Por mais que você compre Um negocinho de um real, gente Você lembrou de uma pessoa E lembrou de coração Isso é muito mais legal, né? Quando você compra algo E lembra da pessoa de coração É muito mais legal Do que você dar presentes Nas datas comemorativas Como uma obrigação E é isso que a gente Quer incentivar pra vocês Sem presentes Não importa o que Nem o valor Mas de coração Não usem somente Datas especiais Pra vocês darem presente Não se sintam Obrigados a dar presente Exatamente E se você Está passando por uma Dificuldade financeira Seus pais Estão passando por uma Dificuldade financeira Entenda eles Uma hora vai ser possível E eles vão te dar Um presente legal Eles não vão medir esforços Nunca pra te dar O melhor presente do mundo Então assim Exatamente Quando você vê Outras pessoas Abrirem presentes Você pode sentir vontade Mas Essa vontade Não deve ser Mais importante Do que O amor Que você tem Pela sua família Então vamos falar Qual o verdadeiro Significado do Natal É o amor, gente Exato É você estar Com a sua família É você passar Tempo de qualidade E não o presente Então não se esqueçam disso Se você não ganhar O presente nesse Natal Está tudo bem Não fique triste Exatamente Esse vídeo foi só Pra fazer Prazer essa mensagem Pra vocês E contar um pouquinho Do que é importante Pra nós Sim Aqui em família Porque a gente preza Muito por isso E a gente nunca esqueceu O significado Verdadeiro do Natal Exatamente Grande beijo Feliz Natal Pra vocês Curtam com a família De vocês Aproveitem cada momento Porque a vida Passa rápido É isso aí É isso aí Tchau Um beijo Beijo